beleza galera agora nós vamos mexer com o tasker como ele é mod vocês vão ter que desligar ele desligar não desligar a internet para poder mexer nele porque se vocês abrirem com internet eles vão te jogar para página de pagamento então vocês vai e na configuração de vocês e moda avião fez isso beleza abre o tasker como os vídeos anteriores eu coloquei para minha rota das 1 às 2 então eu vou trabalhar nesse horário das 1 às 2 certo então eu vou aqui no mais no canto eu vou em hora vou colocar uma hora da manhã aqui uma hora da manhã e vou até uma e vinte e três vou colocar 22 para mim dá dá um tempinho para o invernador 23 vou deixar 23 mesmo aí vocês volta beleza nova tarefa clica no mas clica nessa festinha aqui fazendo opcional o que vocês vai fazer agora qual foi o a ação que eu fiz quando eu fiz a minha gravação eu deixei a tela do gps aberto certo então eu vou abrir o gps primeiro meu fake gps então eu vou aqui no mas eu vou em apps executar app vou lá buscar meu fake gps o meu fake gravação 2020 vou lá clico nele e volto e aí após isso o que precisa o repete touch então vamos lá vamos abrir o repete touch app executar app e vão buscar o repete touch que ele tá aqui embaixo repete touch beleza agora eu quero que ele faça a execução então vamos lá buscar aquele arquivinho que a gente gravou lá lá no repete touch então vai aqui mais clique em plugin repete touch clica naquele lapinho ali em cima do lado direito opa cliquei no relógio volta vai clica aqui no lapinho se você configurou o seu repete touch para o tasker reconhecer ele vai mostrar essa página se não fez vai ter que ver o vídeo anterior e configurando o repete touch clica aqui em start record vai em start replay aqui não está escrito selecionar o arquivo você clica em selecionar o arquivo e o meu arquivo tá ali ó nas gravação anterior tá ali gravação e eu vou clicar em gravação e vou salvar beleza clica naquela frecha lá em cima beleza tá tudo certo só voltar e volta e aqui ele vai trabalhar das 1 às 1h23 e por que que eu vou colocar no período de meia hora por causa que ele pode vir travar ele pode vir é dar algum erro caso você vai estar dormindo então se você vai programar ou vai fazer alguma coisa ele pode dar qualquer situações desnecessárias então vamos lá então a gente vai clicar aqui no mas vamos aqui em horário se lá é 1h23 eu vou pôr aqui ó uma 1h30 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 da manhã aí eu vou dar um tempinho de 2 minutinhos só para ele então eu vou pegar aqui das 1h30 as 32h isso aqui agora você volta aí você clica aqui no mais de novo aí clica aqui na frente do opcional aquele vezinho aí vamos abrir o hibernador clica aqui no mais vai em plugem hibernador clica em hibernador clica lá no lapinho e tá lá em hibernar clica nas três barrinhas lá em cima e concluir pronto aqui é só isso o que você expôs dentro do hibernador ele não vai ser desligado que igual eu falei é o tasker e o repete touch ele não vai ser desligado beleza ou qualquer outra coisa que você expor lá também não vai ser desligado é o whatsapp facebook o que vocês usar que não quer desliga ele vai ficar lá beleza vocês volta agora eu quero que ele vai até as duas da manhã então eu vou ficar clicado aqui que esse aqui já tá pronto eu vou ficar ficar clicado nele eu vou nos três pontinhos eu vou encronar pronto ele tá ele tá prontinho aqui ó tá certinho não precisa mexer em nada só no horário qual que seria qual que seria o horário que vocês vão mudar se a se a se o o governador vai das uma e meia às uma e trinta e duas então quer dizer que as uma e trinta e três eu já posso executar ele então vamos lá uma e trinta e três opa uma trinta e três aí eu vou até as duas da manhã aqui aí eu vou até as duas da manhã beleza é só isso pronto os três horários e estão aí tranquilo ah mas depois das duas não quero que joga mais beleza vamos lá clica aqui no no horário no horário não vamos repetir aqui ó vamos repetir cronar esse aqui cronei beleza vamos mudar aqui então duas horas da manhã vamos colocar duas e duas e quatro duas e quatro da manhã ele vai ter as duas e dez que não tem necessidade mais de seis minutos e tá volta e aqui ó a ontem um táxi aqui que você cronou você clica 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 lá na tesoura recortou beleza vamos lá vamos buscar o hibernador para desligar tudo mesmo vai no emprugem hibernador clica no lapinho dormir e hibernar ele vai desligar tudo vai desligar tela vai desligar tudo e vai dormir de vez então aí você vai concluir beleza aí está ó tá programadinho tudo certinho só clica clica no vizinho lá em cima programou que você vai fazer fecha vem em cima aqui e liga sua internet e deixa ele executar sozinho beleza galera é isso aí por enquanto é eu vou fazer a gravação dele eu vou mexer no relógio do meu celular para vocês verem como que ele vão o que ele vai funcionar eu vou filmar aqui eu vou filmar agora depois e até a próxima eu eu